Hello, hello, hello. Hello, hello to you. I am so very happy to say hello to you. Hello, nível 2. Hoje, dentro da Mystery Box, tem uma coisa de comer, to eat. Vou começar dando as dicas do que tem aqui dentro. O que tem aqui dentro é um dairy. Então, é uma coisa que vem do milk. É um derivado do milk. Essa coisa a gente costuma comer no breakfast, no café da manhã. E é yellow. Será que você consegue adivinhar? So, let's count together. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Vamos descobrir o que é? Cheese. É um cheese. Você consegue falar cheese. Cheese. Olha só a colors que ele tem. Yellow and red. Amanhã, a gente vai ver a última coisa que tem dentro da nossa Mystery Box. See you later, alligator. After a while, crocodile. Bye, bye, butterfly. See you again next time. Tchau, 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 tchau.